Não me importo de onde vem o dia deles Vai ter churrasco onde eu te botou um gelo, ele Tem pão de serra, ser legíssima na mesa Tem pão de baixo da minha beleza Não tem graça, não tem raça, tua é a pipi Não tem graça, não tem graça, tua é a pipi Não tem graça, não tem graça, tua é a pipi Não quero saber o que você veio Nem que só você veja teu gelo, sua denúncia Eu também te vi coisas, eu também te vi coisas Eu também te vi coisas, eu também te vi coisas Vai ter o fim do rio, que quando o meu chora Vou ter chão no pistola, logo eu jogo o posto, é claro Chão no pistola, chão no pistola Chão no pistola, agora chão no pistola Corre pra um gelo, corre pra um tacar Corre não reclama, corre não mais drama Volto pra minha vida, acordo pra corrida Corro pro salário, você é um esquema otário Eu também te vi coisas, eu também te vi coisas Eu também te vi coisas, eu também te vi coisas Eu também te vi coisas, eu também te vi coisas Eu também te vi coisas, eu também te vi coisas Não importa onde vem o dedo dele Vai ter churrasco, não se onde faltou o gelo, ele E pode ser, deve de cima da mesa Tem pés embaixo, tá vendo a mesa Não tem graça, não tem graça Tu olha aqui no piquenique Não tem graça, não tem graça Tu olha aqui no piquenique Não tem graça, não tem graça Tu olha aqui no piquenique Não quero saber por que você vem Tem que ser cerveja, seu gelo, sua remância Eu também prefiro coisas, eu também prefiro coisas Eu também prefiro coisas, eu também prefiro coisas E quando o meu chora, você chama o pistola Eu só vou preparar, chama o pistola Chama o pistola, chama o pistola Agora junto com o pistola Corre perto de um gelo Corre perto da carne Corre no meu colo Corre no meu colo Corro pra minha vida Acordo pra corrida Corro no salário Seu extremo horário Eu também prefiro coisas, eu também prefiro coisas Eu também prefiro coisas, eu também prefiro coisas Eu também prefiro coisas, eu também prefiro coisas Corre no meu colo 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 Amigas!